Todas as minhas placas de vídeo... Eu vendi, pessoal, 200 mil reais de placa de vídeo, tá? Foram 200 mil. Fala aí, galera! Eu sou o Bruno Tite e esse é mais um videozão do nosso canal. Galera, hoje eu vou mostrar a vocês a última placa e a primeira placa que eu comprei minerando criptomoeda. Lembrando aqui que esse vídeo não é um vídeo de investimentos, não é um vídeo para te incentivar a fazer mineração. Eu sou um cara que eu sou profissional na área, mas eu não estou trabalhando mais no momento e vocês vão entender no vídeo. Então é importante que você chegue até aqui e deixe um like para nós aí. Valeu? Bom, galera, eu estou aqui no meu estúdio, né? Barra... Antigo... Antigo Laboratório Mining, né? Aqui, como vocês podem ver... Deixa eu virar aqui a câmera. Isso aqui, pessoal, tudo isso aqui era tomadas, tá? Aqui eu tinha toda uma estrutura, né? Eu tinha um ar-condicionado ali. Eu tinha um ar-condicionado aqui. Um de 12, 18... E tinha um outro aqui atrás, né? Que aqui atrás é uma outra sala, só que eu fechei ela. Vocês estão vendo, né? Ainda tem que dar um acabamento ainda, né? E... Isso aqui tudo era mineração, tá vendo? Tudo isso aqui era para mineração. Própria mineração. Para abafação, né? Ali toda a questão ali das tomadas, né? Tem tomada ali ainda. Ainda restam algumas tomadas ali. Outras ali, tá vendo? E aqui... Foi a última placa que sobrou da mineração. Que foi essa aqui, ó. A RX 580 de 8 GB. É uma ROG Strix, né? Tem até vídeo dela aí no canal aí do unboxing dela. Na época eu comprei ela, né? Mas ela foi assim, a primeira placa que eu comprei com lucro, tá? Eu não especifiquei isso no vídeo, mas foi a minha primeira placa que eu comprei com lucro, né? Então, tipo assim, o meu primeiro lucrozinho que eu tive, né? Quando começou o boom da mineração, começou a aumentar o preço das placas de vídeo, né? Eu, rapidamente, comprei essa aqui usada, tá? Comprei, para vocês terem ideia. Eu paguei 3 mil reais nessa RX 580, tá? Não, nem engano que você está ouvindo, não. 3 mil reais, tá? Foi 3 mil reais essa placa. Agora, Bruno, ela funciona ainda? Hum, eis a questão. Será que funciona? Então, galera, eu creio que essa placa não esteja funcionando, tá? Porque eu tirei ela da rig e ela estava... Eu fiz a manutençãozinha nela, né? Que ela estava com a pasta térmica ressecada, né? Deu uma limpeza nela, limpei ela a fundo, né? A vento ainda está agarrando um pouquinho aqui dela, né? Ela foi uma placa que ficou muito tempo mineirando etéreo, tá? Pô, boa parte da memória dela ficou mineirando etéreo. E ela é uma plaquinha que eu guardo ela, né? Eu tentei que botar ela numa PC, só que ela não cabe, né? Porque o meu PC é um gabinete pequeno, né? Tá vendo? O meu PC é um gabinete pequeno, minha fonte também não está muito boa, né? E o que eu falo pra vocês hoje com relação à mineração, pessoal? O que eu falo pra vocês hoje? Cara, eu não sou contra quem produz conteúdo de mineração. Eu não sou contra quem minera. Sendo que eu sou bem sincero pra falar pra vocês aqui as coisas. Quem me acompanha aqui sabe que eu já deixei aqui de fazer publish de tigrinho, já deixei de fazer publish de várias pirâmides aqui, né? No mundo da minha. Eu poderia estar milionário, igual muitos picaretas aí que são gurus da internet, gurus do Bitcoin, né? Tem muito guru do Bitcoin aí que parece ter um bolo de cristal, ah, semana que vem o Bitcoin vai estar a 10 mil, ah, semana que vem o Bitcoin vai estar a 50 mil dólares, entendeu? Tem um montão de gurus assim que fica querendo adivinhar o preço de Bitcoin, tá? Fica pegando uma porrada de gráficozinho assim, não com o gráfico assim, sensado, quando ele descer o gráfico, não. Eu não sou assim, entendeu? Eu sou a pessoa que eu gosto de chegar na minha cama, dormir tranquilo, entendeu? Acordar no outro dia e não receber nenhuma ligação e nem correr o risco da polícia bater aqui na minha casa porque eu tô fazendo coisa errada, entendeu? Então, assim, pessoal, eu não indico vocês a entrarem na mineração de criptomoedas, tá? Tem muita galera ainda que faz como produz conteúdo, como eu disse, o sol nasce pra todos, entendeu? A sombra é pra poucos, né? Eu sempre falo, meu ditado é sempre esse. O sol é pra todos, a sombra é pra poucos. Então, vai de cada um. Eu não acho rentável investir em mineração. Vocês podem ver que eu não tenho nem mais placas de vídeo. Todas as minhas placas de vídeo, eu vendi, pessoal, 200 mil reais de placa de vídeo, tá? Foram 200 mil que eu vendi. Eu tinha 200 mil em placa de vídeo, entendeu? Sendo que, né, eu investi essa grana, AdSense, patrocinadores, muita empresa de criptomoedas, empresa de carteira, né? Muita gente entrando em contato comigo na época, empresas de informática, eu recebia muita placa de vídeo, muita coisa também, de graça, né? E indicava muita gente, porque eu não só fazia indicação, pessoal, no YouTube, eu fazia indicação no Instagram, fazia indicação pessoalmente, né? Então, muita gente, muita gente, através de consultoria, fiz muita consultoria também, né? Lógico que eu não fiz uma consultoria de um milhão igual o Lula, né? Quem dera, né? Se eu fizesse a minha consultoria e fosse um milhão, né? Enfim, fiz muita consultoria. E nesse período todinho, no final de tudo, de tudo, o que eu aprendi? Eu aprendi que a gente nunca, nunca, nunca... Estavam me ligando agora. Nunca faça nada na empolgação. Por quê? Porque eu fiz muita coisa na empolgação, tomei muitas decisões na empolgação, né? E eu abri mão de um negócio que eu tinha um negócio próprio, um negócio sólido, um negócio que girava um dinheiro pra mim todo mês, pra poder viver somente da mineração. Me arrependo bastante, tá? Não vou mentir pra vocês de ter feito isso. Eu poderia ter continuado com o meu negócio, ter continuado ganhando a mineração, ter ganhando de todos os lados. Só que eu fui um pouquinho um olho grande e foquei na mineração. Então, eu falo pra vocês de coração aqui, tô abrindo uma carta aberta pra vocês, tô falando de coração pra vocês mesmo, entendeu? Tô abrindo aqui meu coração pra vocês e falando que não vale a pena. Tá? Não vale a pena. Você pode investir em ESIC? Eu poderia investir em ESIC? Poderia. Hoje eu não tenho condições mais de pegar e investir em ESIC, tá? Hoje eu pego a minha grana e tô investindo em outras coisas. Tô investindo em imóvel, né? Já comprei um imóvel novo, né? Tô terminando de construir esse imóvel. Eu vou reformar todos os imóveis que eu tenho. Vou alugar, né? Eu poderia ter pego essa grana e ter comprado vários kitnetzinhos aqui na favela e ter alugado, que no mínimo era 400, 500, mas pagarei 20, 30 mil aqui na kitnetzinha aqui e botaria aí pra alugar aí 400, 500 reais, entendeu? Na favela. Eu não fiz isso, né? Eu deixei de fazer isso. Poderia ter feito isso. Ter diversificado, né? Os investimentos. Eu não fiz isso. Comprei muito prejuízo com relação ao meio aqui também. Mas é só a minha visão, beleza? Ah, pra quem vocês viram como ela ficou? Eu tô pensando em botar ela no PC mais pra frente. Agora não tá me fazendo falta porque eu não tô jogando... Quase não tô jogando direito. Eu tô fazendo mais alguns vídeos de tutoriais aqui no canal, né? Então... Eu tô fazendo... Eu também tenho outros canais da aqui também. Mas é isso, pessoal. Eu tô aqui só pra dar essa alerta pra vocês porque... Quem avisa amigo é. Então, espero que você me considere como amigo por estar avisando isso a vocês. Demorou? Tamo junto. Deixa o likezão se você curtiu o vídeo. Não esquece. Até o próximo vídeo. Valeu!